Oi gente, tudo bom? Tá estranho, né? Essa pessoa aqui toda maquiada e sem nada nos cílios, né? Não tem máscara de cílios, não tem cílios postiços, porque como vocês viram no título do vídeo, vamos testar duas máscaras de cílios da Playboy. E é teste, digamos, no ao vivão mesmo, porque eu não testei elas, eu não sei o que vai dar. Eu comprei por curiosidade, por embalagem, essas coisas. Então vamos começar. Nunca testei nada da Playboy, é os primeiros produtos deles que eu vou testar. É uma marca que me chama muita atenção pelas embalagens, sempre tem umas embalagens muito bonitas, os produtos da Playboy. E o que eu acho interessante é que os produtos deles sempre tem uma embalagem muito legal, por exemplo, as máscaras de cílios, delineadores, batons, sempre tem umas embalagens diferentonas, assim. E o preço não é absurdo, sabe? Então você fica naquela, né? Tipo, como é que eles conseguem? Então é uma embalagem boa e alguns produtos eu sei que são muito bons, porque eu já vi resenhas, mas eu nunca testei nada da marca. Eu vou começar por essa rosinha, vou passar um de cada lado e depois eu aproximo pra vocês verem. Olha essa embalagem rosa, gente. Ela é assim, ó. Embaixo ela é quadrada, mas ela é assim, tipo, meio torcidinha, muito louquinha. Aqui na tampa ela tem esses, tipo, uns recortes, assim. Aqui atrás não fala nada se a máscara é pra volume, se é pra alongar, pra que que é. O aplicador é de silicone, isso eu já sabia porque eu já tinha visto. Tem um cheiro bem forte de química. O aplicador é esse, é um aplicador de silicone. Vamos ver. Deixa eu dar uma aproximada pra vocês. Vocês vão conseguir ver. Eu não passei nada nos cílios, nem na raiz aqui, nada pra não dar nenhum falso volume, assim. Então, vamos ver aqui. Tá embaçando meu espelho. Mas olha, tá pegando, pelo menos não tá empelotando os cílios. Separadinho tá deixando, olha. Acho que vocês conseguem ver, né, que tá deixando separadinho. Não tá dando super volume, tem que dar um desconto também porque a máscara é nova, né, gente. É difícil a máscara que a gente abre e vai tá, assim, tipo, mega blaster volume, né. E eu tô sujando toda a minha pálpebra, mas, né, tudo bem. E a outra, já que estamos aqui neste zoom, vou mostrar aqui. A outra, ela é assim, é essa aqui, ó, pretinha. E essa aqui na frente tá escrito Big One. Ela é, aqui por fora, essa embalagem, ela é... Ela é fosca, tipo, emborrachada, assim, mas ela é bem leve. É uma embalagem bem levinha. Como eu disse, ali tá escrito Big One. E tem o desenho do aplicador, que também é de silicone. Só que essa, olha, faz essa melequinha quando abre. Esse aplicador me lembra um pouco o aplicador da... One by One, que é uma máscara da Maybelline. Vamos ver qual vai ser essa aqui. Eu achei ela, assim, mais líquida. Eu já tenho a impressão que vai ser uma máscara que vai empelotar mais, mas vamos ver. Olha, até que não empelotou tanto como eu imaginava. É, onde pega o produto aqui... Tem que dar uma boa limpada no pincel, assim, pra tirar o produto, sabe? Porque onde pega, ó... Aproximar aqui pra vocês verem. Aqui, assim, vocês conseguem ver que tá tudo meio grudado, meio empelotado. Olha, tem produto demais. Olha, acho que vocês conseguem ver. Esse lado aqui, meu lado esquerdo, tem menos volume de cílios, mas ele tá mais separado. Não tá, assim, né, empelotado. E esse lado aqui eu achei que deu mais volume, mas tá meio grudadinho, meio patinho de aranha. Vocês viram aí, né, gente? Eu puxei super zoom, acho que deu pra ver que esse lado aqui, essa máscara aqui ficou mais, assim, empelotadinha. Porque quando abre ela, a primeira vez que eu abri, também já veio essa... Tipo, um fio, assim, de produto, sabe? Ela traz muito produto, deve tá muito líquido. Provavelmente se deixar ela aberta um pouquinho e secar o produto vai ficar muito boa. Mas eu gostei das duas máscaras, com certeza eu vou usar elas. E eu peguei 10 reais cada uma. E eu comprei aqui na cidade mesmo, tipo, em lojinha, assim, de 1,99. Mas gostei, tá super aprovado, quem quiser testar. Mas entre as duas, eu gostei mais dessa aqui da rosinha. Até a embalagem é, assim, mais fofinha. É super bonita até pra enfeitar, assim, a penteadeira, pra tirar foto. Ela é muito legal. Mas gostei. Sinceramente, na primeira vez que eu abri essa aqui, eu puxei e veio aquele fio. Eu achei que ia ser bem ruim. Que eu ia passar e eu ia ficar com 3 cílios. Porque tem aquelas máscaras, né, que grudam todos os cílios. Mas não, ela só tá um pouco líquida, assim, grudenta demais. E essa aqui diz que é a prova d'água. Eu só não vou fazer o teste agora, gente, porque eu vou gravar mais vídeos. Mas eu vou fazer um testezinho depois e posso postar no Instagram pra vocês, se vocês quiserem. Segue aqui lá no Instagram. E então é isso, gente. O vídeo de hoje era pra testar essas duas máscaras. Eu não tinha visto nenhum vídeo de ninguém falando de nenhuma delas. Mas tá aí, duas opções de boas máscaras. Essa aqui não tem nada, gente, assim, de nome. Por exemplo, essa tá escrito Big One. Mas essa só diz máscara, né. Mas é uma embalagem bem fácil de encontrar. É, assim, de lembrar, né. Porque ela é, assim, rosa e toda tortinha. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Pra acompanhar todas as novidades que estão vindo por aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, não esquece de comentar aqui qual das duas você gostou mais do efeito. Certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!